Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na casa de pedra Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha Só minha dona e a minha coroa Foi 10 a 10 e me deixou de boa E aqueles que abandonou Tem nada não, Deus abençoou Por mandadão não vou ter paciência Falou demais na minha ausência Mexeu com o trem e agora sustenta Tamo de volta, quero ver se aguenta Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na casa de pedra Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha Só minha dona e a minha coroa Foi 10 a 10 e me deixou de boa E aqueles que abandonou Tem nada não, Deus abençoou Tem nada não, Deus abençoou Por mandadão não vou ter paciência Falou demais na minha ausência Mexeu com o trem e agora sustenta Tamo de volta, quero ver se aguenta 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 Obrigado.